Então meus projetos futuros são esses Olivi, emendando O projeto Tudo de Novo Que é você, no começo foi você Lucas Morato, Arlindinho e o Branquinho Esse projeto, ele foi criado Lógico, paralelo a carreira de vocês Mas ele foi criado pra tipo, vir um tempo Aí depois para, depois continua Ou não, foi uma coisa que aconteceu e parou Por conta da agenda de cada um que não deu Cara, olha, o Tudo de Novo Fui eu que criei Eu que chamei os meninos Falei, chamei o Arlindinho, chamei o Lucas Falei, cara, e o porquê isso? Porque eu estou percebendo, estou vendo O mercado, estou vendo que todos os grupos Todos, sem exceção, todos Estão com uma dificuldade tremenda De lançar coisas novas Então está todo mundo fazendo o que? Resgatando os anos 90 Então entendendo isso, eu falei, caramba Está todo mundo resgatando os anos 90 A galera continua consumindo os anos 90 E nós somos herança Dos anos 90 Tipo assim, eu, Lucas Morato O Arlindão, a maioria das composições O tanto de coisa que ele tem Tanto com o Delcio também Incrível, né, cara Fora toda a questão Que ele gravou banjo É, que ele gravou Fora, além da composição Também toda a história do fundo de quintal Que ele tem E Branca de Neve Que é uma coisa que as pessoas mal conhecem Mas ele é tão representativo Para a nossa cultura Ainda mais paulistana, né Dizendo assim Do samba rock, do swing Várias músicas que ele tem Que ninguém sabe Tipo, sabe quem perguntou Para você? É dele Enfim E várias outras Meu nome é Benedito João dos Santos Então tem muita coisa Que a galera nem conhece E aí eu fiz essa junção Falar assim Cara, eu acho que A gente tem propriedade Para poder fazer isso Quando a ideia veio Pô, golaço Todo mundo Todo mundo adorou Isso começou a consumir Muita coisa da agenda De todo mundo Então Muita procura Televisão querendo Shows acontecendo As coisas Estavam acontecendo Muito legal Só que isso começa A interferir na carreira De cada um De uma forma Não porque eles não Não porque a gente não queira Mas é porque Existem umas outras responsabilidades Então o Luca Tem um empresário dele O Arlindo Tem um empresário dele Eu tinha as minhas coisas Mas eu sempre fui independente Então eu podia responder por mim Para mim estava tranquilo Mas existem pessoas Que investiram na carreira Que investiram Muita coisa de novo Então os caras falam assim Pô, eu vou perder Então os caras falam Pô, eu vou perder Minhas datas aqui Por conta de um projeto Onde vai ser só vocês É uma banda só Entendeu? Então começou a criar Também um pouco disso Mas assim O Tudo de Novo Ele vai Graças a Deus Mas a visão que eu tenho Que é um projeto Que ele não vai acabar nunca É, então Eu percebi isso Parece que isso aí Fica no ar Tipo, é um projeto Que ele vai Vai vir aquele boom Exatamente Depois ele vai dar uma acalmada Depois vem de novo Ele vai ser um projeto Que ele vai durar para sempre Por isso que eu perguntei Na minha visão Ele vai durar para sempre Inclusive hoje O Branquinha me ligou hoje A gente fechou uma temporada agora De um mês Num bar em São Caetano Que vai ser nós todos Eu, o Lucas Branquinha, a Arlindo E a gente vai gostar com certeza Por favor Por favor E fechamos hoje Inclusive Vai ser uma temporada Ali, tal mês Mas o projeto Ele é isso E aí Um combinado entre a gente Que não queria atrapalhar A carreira de ninguém Óbvio que eu acho Que quando a gente está junto Fortalece a carreira De todo mundo Eu acho que isso ajuda Eu não acho que isso atrapalha Mas existem muitas pessoas Envolvidas E cada um também Tem a sua responsabilidade Do que quer cumprir Com o empresário Com o contratante Enfim Das coisas da carreira Então tem que respeitar O momento Mas quando todo mundo Tiver afim E achar que vale a pena Essa junção vai ser legal Aí o projeto acontece E eu acho que ela vai durar Para sempre Porque A gente tem propriedade Para cantar essas coisas Dos nossos pais E é um repertório Meu Deus do céu Eu imagino que deve ser gigantesco É, a gente tem coisas Que a gente não consegue Só o que o Lucas tem de exalta Meu Deus do céu Para cantar Tanto tempo Exalta No cenário Lançando coisas Negritude também Tem um repertório Muito vasto E Arlindão Se deixar Maria, mano 10 horas de pagode É isso mesmo Verdade, mano Verdade Mas é isso Tudo de novo É um projeto Que vai durar Que dura aí Então vem quando? Um mês A partir do mês que vem Agosto Já começa toda Acho que vai ser toda quarta Se não me engano Boa Tem o nome do cara? Seu Boteco Seu Boteco São Caetano Gente, região do ABC Seu Boteco Mês de agosto Inteiro Tudo de novo Muito bom